Estimo senador Delcídio do Amaral, excelentíssimos senadores e senadoras, é mais uma vez uma honra estar aqui neste plenário na Comissão de Assuntos Econômicos para tratar da nossa prestação de contas sobre a política econômica, a política monetária do Banco Central, essa prestação de contas trimestral que nós fazemos nesta comissão. Eu vou passar rapidamente a minha apresentação, não é uma apresentação, diria, curta, que está sendo distribuída para os senhores e vossas excelências. Vou tentar passar rapidamente para irmos, então, para a sessão dos debates. Em relação ao cenário que eu queria resumir, o cenário econômico global, no que diz respeito às ações dos bancos centrais, focando nas economias avançadas, daquelas economias emissoras de moedas de reserva no mundo, o que nós temos visto são a adoção de políticas monetárias expansionistas, que têm ampliado significativamente a liquidez no mercado financeiro global. Isso tem contribuído agora, no início deste ano, para a redução da chamada aversão ao risco, ou seja, os investidores globais têm se posicionado mais em ativos de risco do que faziam no segundo semestre do ano passado. Esse cenário deve, já temos visto algo a respeito, deve intensificar o fluxo de capitais para as economias emergentes. E as economias emergentes, elas já têm alguma experiência de enfrentamento de intensos fluxos de capitais, como foi o caso ao fim de 2010, no início do ano passado, e têm utilizado uma combinação de políticas macroeconômicas, inclusive medidas macroprudenciais, para mitigar os efeitos desses fluxos de capitais, que podem ser muito intensos, como vimos no passado. Quanto ao cenário internacional, nós vemos aí a perspectiva de desaceleração do crescimento global em 2012 e uma perspectiva de crescimento relativamente baixo para frente, nos próximos anos também. A economia brasileira, resumindo, deverá acelerar o crescimento ao longo de 2012. Como já tive a oportunidade de dizer aqui em dezembro, a nossa perspectiva no Banco Central é que a economia brasileira cresça mais neste ano do que cresceu no ano passado, que cresça mais no segundo semestre deste ano do que crescerá no primeiro metade de 2012. E a inflação continua na sua trajetória de convergência para a meta. Eu terei a oportunidade de apresentar alguns números nesse sentido. Bom, então vamos à ampla liquidez do mercado financeiro global. Os bancos centrais responsáveis pela emissão das principais moedas de reserva sinalizam a manutenção de taxas de juros muito baixas, em patamares historicamente baixos, por algum tempo à frente. E temos observado a ampliação dos programas de expansão monetária não convencional, ou seja, além da taxa de juros baixa, por muito tempo tem havido o chamado afrouxamento quantitativo, sendo adotado por vários, por todos os principais bancos centrais de países emissores de moedas, digamos, conversíveis, moedas de reserva no mundo. Só para relembrar vossas excelências, as taxas de juros hoje pela Reserva Federal estão na faixa entre 0 e 0,25, e há uma sinalização de permanência até o final de 2014. Obviamente, essa é uma definição condicionada à evolução da economia, o próprio Banco Central americano tem dito isso, se a economia mudar muito, não necessariamente a perspectiva até o final de 2014 ficaria, mas essa é a sinalização dada no momento. O Banco Central Europeu com a taxa de 1%, taxa de política monetária. O Banco da Inglaterra com a taxa de 0,5% ao ano. E o Banco do Japão, que vem enfrentando um processo de deflação já de algum tempo, com uma taxa nominal de entre 0 e 0,10% ao ano. Esse é um resultado de um artigo publicado pelo vice-presidente do Banco do BIS, do Banco de Compensações Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, recentemente publicado esse artigo, onde ele mostra a taxa de juros real negativa em vários países. Essa é uma taxa agregada, onde tem mundo, agregação do mundo, as economias avançadas em vermelho e as economias emergentes em verde. Então, ele mostra que, na média ponderada global, as taxas de juros de política nesses vários países estão em um nível, taxa real, em um nível inferior a zero. Ou seja, a taxa de política monetária é inferior à inflação nesse trabalho que ele realizou. Um outro gráfico que vem desse mesmo trabalho, um trabalho, acho que importante, influente, recentemente divulgado pelo vice-presidente dos bancos centrais, do BIS, ele mostra, na linha vermelha, qual é a taxa de juros praticada hoje pelos diversos bancos centrais. E, na linha verde, qual deveria ser caso esses bancos centrais estivessem seguindo mecanicamente uma regra de resposta da política monetária às variáveis econômicas. Então, o que ele demonstra é que, no período recente, no pós-crise, em 2008, os bancos centrais, no agregado, têm utilizado uma taxa de política monetária que é significativamente inferior a qual a taxa que deveria ser caso eles seguissem uma regra de tê-lo, que basicamente diz que os juros têm que mexer quando a inflação, a expectativa de inflação diverge da meta e mexer também quando o produto diverge do produto potencial. Em geral, os bancos centrais atribuem mais peso nessa regra, três vezes mais peso para desvios da inflação do que para desvios do produto. Mesmo assim, esse é o resultado obtido nesse estudo. Ou seja, demonstra que, desde o pós-crise, os bancos centrais, no mundo, no agregado, vêm sistematicamente com taxas de política inferiores ao que seria recomendado pela regra de tê-lo, naturalmente respondendo ao atual ambiente internacional de ampla liquidez dos riscos que se verificam. Os programas de expansão de política monetária não convencional têm várias justificativas. Os países utilizam as justificativas, às vezes, diversas. Esgotamento dos instrumentos convencionais, ou seja, da política de taxa de juros em patamar historicamente baixo. Restaurar os canais de transmissão da política monetária. Entenda-se aí o crédito, por exemplo, os mercados de crédito não funcionando, o multiplicador do crédito, o multiplicador monetário nessas economias não funcionando por questões de confiança. Então, a política, o Banco Central, mais ou menos, faz o curto-circuito. Então, substitui o papel dos mercados de crédito e prestando diretamente ao sistema, já que o sistema não empresta entre si. Adequar as condições de liquidez do sistema financeiro e assegurar a solvência do sistema financeiro, ou seja, facilitando o processo de recomposição patrimonial das instituições, dando condições de financiamento muito mais favorecidas com os programas de liquidez desses bancos centrais, permite que os bancos, então, tenham um tempo para reestabelecer suas bases de capital, ou seja, para recomporem suas bases de capital. Então, há uma série de razões pelas quais os bancos centrais, hoje, têm adotado programas agressivos de expansão monetária, além das taxas de juros reduzidas. Aí, só descrevendo os vários programas desses quatro bancos centrais, o afrouxamento quantitativo nº 1, em 2008, lá do FED, da Reserva Federal, o 2, em 2010, a operação que eles chamaram de twist do ano passado. Temos a zona do euro, o Banco Central Europeu, com uma operação bastante importante, deflagrada em dezembro, a LTRO, que é a Operação de Refinançamento de Longo Prazo, onde empresta a juros de 1% para o sistema bancário por três anos, 1% ao ano por três anos. Isso, realmente, deu uma estabilizada nas condições financeiras do mercado financeiro global, nós veremos em seguida. E, além desses dois principais bancos centrais, também o Reino Unido, recentemente, aumentou o seu programa de compra de distritos públicos, ou seja, afronteamento quantitativo, e o Banco do Japão fez o mesmo recentemente, no que diz respeito a essa política não convencional. O resumo disso tudo é esse gráfico que Vossas Excelências têm aí no seu conjunto de dados, onde mostra, desde aquela primeira linha vertical vermelha, quando se dá a agudização da crise financeira internacional, com a quebra do Lehman Brothers, nós vemos que o tamanho do balanço dos bancos centrais vai aumentando com esses vários programas de afrouxamento quantitativo, ou seja, de lá, na faixa de R$ 4 trilhões, para cá, na faixa de R$ 8,6 trilhões. Ou seja, houve um aumento de R$ 4,6 trilhões de dólares norte-americanos na expansão dos ativos totais desses quatro principais bancos centrais. Um aumento de mais de 100%, 112% na liquidez global, deflagrado esse processo no pós-crise de 2008. Bom, então, repassado essa parte da liquidez, o ponto que eu queria fazer, da ampla liquidez global, vamos entrar, então, diretamente na questão da menor aversão ao risco, dessa incentivo à tomada de risco, ou seja, de uma maior propensão dos mercados, dos investidores tomarem risco nesse início de 2012. Então, nós já falamos um pouco disso, quer dizer, por trás está a ampliação da liquidez global, mas também há essa visão de que a economia, pelo menos algumas áreas, no caso da economia norte-americana, melhora as suas perspectivas de crescimento à frente. Então, combinação de ampla liquidez, que já estava, porém foi intensificada a partir de dezembro com a operação do Banco Central Europeu. E alguns dados um pouco melhores da economia norte-americana têm militado no sentido de aumentar a propensão à tomada de risco pelos agentes. permanecem, contudo, fatores para o crescimento global. Nós temos o sobreendividamento das economias europeias, nós conhecemos uma crise de endividamento público, isso não se dissipa da noite para o dia, por melhores que as condições de financiamento do mercado estejam. Tem uma questão de fluxo também, de gerar crescimento, gerar receita para fazer frente aos gastos. Tem a questão de redução dos gastos, que não é um processo simples. Então, esse sobreendividamento das economias europeias, ele certamente impacta hoje, impactará no futuro, o crescimento, as perspectivas de crescimento daquela área. Então, um fator de risco, um eventual agravamento no meio do caminho. A zona do euro já está em recessão, várias economias encontram-se com a tração do produto. Há pouca tração nessa recuperação dos Estados Unidos. Eu vou mostrar alguns fatores de risco ainda presentes, apesar dos dados alviçareiros no curto prazo. Nós temos uma redução do crescimento nos emergentes, em particular, que nos interessa na China. Não é o caso do Brasil, como eu já mencionei, a nossa perspectiva é que cresça mais e esse ano cresceu no ano passado. Mas, enfim, agregando as economias emergentes, esse é o quadro internacional. A menor aversão ao risco, outros fatores que eu mencionei, a ação do Banco Central em dezembro, com aquela operação de três anos de refinançamento dos bancos, isso reduziu significativamente o nível de estresse no sistema financeiro europeu e deu melhores condições. O dinheiro é fungível, melhoram as condições de rolagem dos bancos, melhoram as condições de rolagem de toda a economia, inclusive do soberano, que tem enfrentado taxas melhores para se refinanciar. O caso da Itália e Espanha, muito melhores do que no final do ano passado. E as perspectivas positivas em relação à economia americana é a redução do risco de pouso forçado na China, apesar da desaceleração de crescimento. Nós já mencionamos as diversas operações dos bancos centrais no sentido de ampliação da liquidez. Esse quadro menor aversão pode ser refletido aí na diferença entre as taxas que os bancos emprestam entre si e as taxas em que eles pegam dinheiro nos respectivos bancos centrais. Nós temos na linha azul a questão americana e na linha vermelha a situação na Europa. Então, nós vemos ali na margem, tem aquela marcação que eu fiz também em janeiro, nesse ano. Nós vemos uma redução aí dessa diferença entre as taxas em que eles emprestam entre si e os bancos e as taxas que eles tomam recurso nos respectivos bancos centrais, o que indica uma menor aversão ao risco. Eles estão começando a emprestar um pouco de dinheiro entre si, fazendo com que essas taxas interbancárias reduzam em relação à taxa em que eles pegam dinheiro nos bancos centrais. Uma outra forma de ver também essa menor aversão ao risco, nós vemos nas barras vermelhas qual foi a rentabilidade acumulada ao longo do ano de 2011 nas principais bolsas de valores do mundo. Então, nós vemos aí essas barras vermelhas demonstrando que as bolsas acumularam perdas em geral, nas várias praças, acumularam perdas ao longo de 2011. Até o dia 27 de fevereiro, dado o mais recente que eu consegui colocar aqui para a nossa discussão de hoje, o que nós vemos são essas mesmas bolsas apresentando uma rentabilidade positiva no acumulado do ano até o dia 27 de fevereiro. Também, essa ideia de menor aversão ao risco, de botar o dinheiro para trabalhar em ativos de maior risco. Bom, então, esse quadro de ampla liquidez, menor aversão ao risco, vamos brevemente às perspectivas de fluxo de capital para as economias emergentes, situação que nós enfrentamos lá no final de 2010 e 2011. Como é que está isso hoje? Nós vemos a ampla liquidez global associada à menor aversão ao risco no início de 2011, leva à retomada do fluxo de capital e economias emergentes, tem que ser monitorado, está sendo monitorado por nós e por as demais economias emergentes neste início de ano. O que nós vemos aqui é um dado agregado, vemos aquelas barras mostrando a evolução ao longo de 2010, 2011 e agora do início deste ano. O que nós vemos é que havia uma contração no fluxo de capital no segundo semestre do ano passado, demonstrado pelas barras abaixo do nível zero. E nós vemos ali naquela marcação, já no início de 2012, são dados ainda muito preliminares, iniciais, mas nós vemos uma recuperação dos fluxos, principalmente dos fluxos para investimentos em bolsas de valores, fluxos de ações. Então, esse é o quadro para os emergentes em geral. Para o Brasil, esse é o quadro 2011 e 2012, que nós vimos na parte azul da barra é o fluxo financeiro líquido, na parte vermelha o fluxo comercial líquido. Nós vemos a parte azul basicamente abaixo do zero, ou seja, uma saída de capitais a partir do segundo trimestre do ano passado, com exceção de um mês. E nós vemos já uma reversão neste início de ano, janeiro e fevereiro, ou seja, o fluxo de capital retornando a uma economia como a brasileira. Vou falar agora brevemente da economia internacional. Nós temos a melhor das perspectivas de crescimento para os Estados Unidos. Eu vou focar só em três áreas, Estados Unidos, União Europeia e China, que talvez seja a mais importante, seguramente, para o Brasil neste momento. Então, nos Estados Unidos há uma melhora da perspectiva de crescimento, indicador de produção e consumo acima da expectativa, já no final do ano passado, no início deste ano, uma redução moderada do desemprego, uma melhora, ainda que marginal, no mercado imobiliário. Permanecem alguns obstáculos, eu queria sublinhar quatro deles. O setor imobiliário ainda apresenta fragilidades, que é um setor importante da economia, a economia americana, sem dúvida. O endividamento das famílias, apesar de algum recuo na margem, continua muito alto. em relação à sua média histórica, ou seja, colocando um risco aí na propagação desse crescimento para frente. O nível de desemprego, apesar de recuo, também permanece elevado. E a política, no que tange a política econômica, temos a política fiscal com baixo espaço de manobra naquele país. Riscos externos para os Estados Unidos, sempre levantado por eles. a crise na Europa, tem um grande comércio atlântico entre Estados Unidos e Europa, a própria desaceleração da demanda externa e o petróleo, três riscos para essa recuperação da economia norte-americana. A perspectiva de crescimento, nós vemos na linha vermelha a expectativa para 2013, apesar de ter sido revisada para baixo ao longo do tempo, na margem mostra algum alento. E a perspectiva para 2012, apesar de ter sido revisada para baixo, na margem ela tem crescido desde o final do ano passado, essa perspectiva de crescimento da economia americana para 2012. Em relação ao fator de risco, aqui nós vemos na linha vermelha os gastos pessoais crescendo desde 2010, mas de certa forma, como a gente vê na linha azul, que é a renda disponível que permaneceu mais ou menos andando de lado por um bom tempo, uma parte desse crescimento do consumo nos Estados Unidos se dá à custa da redução da poupança pessoal, como nós vemos naquela linha verde. Ela recupera um pouco mais recentemente, mas, enfim, esse é um risco para a propagação da recuperação dos gastos pessoais, gastos esses que representam uma grande parcela da economia norte-americana. Em relação ao desemprego, como eu mencionei, o desemprego em queda lenta pela linha azul, nós vemos já um recuo, mas historicamente em níveis elevados. E há também uma redução na taxa de participação no mercado de trabalho, ou seja, a nossa taxa é o equivalente aqui ao desalento, como nós mencionamos aqui no Brasil, aumentando menos pessoas procurando emprego, ou seja, mexendo na base do cálculo do desemprego. O endividamento das famílias também recua mais recentemente, ainda que se encontre em um nível bastante elevado. Zona do euro, acho que aí o divisor de águas foi a ação do Banco Central Europeu em dezembro, colocou mais de 500 bilhões de dólares à disposição do sistema bancário, isso melhorou as condições de financiamento, facilitando, inclusive, a rolagem das dívidas soberanas, como mencionamos. Alívio no mercado, nas condições de financiamento, dá tempo para a adoção pelos diversos governos e pela União Europeia, das reformas estruturais, para tentar restaurar o crescimento econômico naquela área e também avançar no processo de consolidação fiscal no médio prazo. O sentimento do setor produtivo melhorou no rastro dessa menor aversão ao risco global, porém ainda se encontra em campo negativo, lá na Europa. Expectativas de crescimento continuam sendo revisadas para baixo na zona do euro. E seis países encontram-se hoje em recessão. Há uma visão de que a recessão será leve na Europa, mas esse é um fato. Grécia, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda e República Tcheca encontram-se no momento experimentando contração do produto interno bruto. Redução do risco soberano. Nós vemos aí o risco soberano de Itália, Espanha e França. Precisa ter subido muito nos últimos tempos, como nós todos temos acompanhado. Mais recentemente, nós vimos um recuo nesses indicadores. Isso é só para demonstrar aí na barra vermelha, era a condição de refinançamento da Itália e Espanha em novembro do ano passado. Na barra azul, a condição de refinançamento em fevereiro de 2012. Ou seja, melhoraram bastante as condições de refinanciamento dos tesouros dessas duas economias importantes da Europa. Nós temos, como eu tinha mencionado, quer dizer, a percepção ainda do lado real da economia, percepção negativa, já melhorando um pouco, mas está abaixo aí da linha dos 50, o que indica uma percepção negativa em relação às perspectivas da economia na zona do euro. recentemente, mas já está convergindo aí para próximo da neutralidade, digamos assim. Então, para concluir essa sessão da minha apresentação, vamos à questão da China. Acho que a China, em 2011, concentrou os esforços aí no combate à inflação. O governo apertou as condições monetárias e creditícias. Na China, a inflação começou a recuar no final de 2011. O desafio para frente, nos parece, é manter as taxas de crescimento elevadas na China, evitar e reduzir a probabilidade do cenário de pouso forçado, que todos temeriam e estão conseguindo nesse processo de pouso suave da economia chinesa. A recessão na Europa e a redução do ritmo de crescimento global podem, de certa forma, dificultar essa estratégia, haja visto, nós veremos em seguida também, que uma parcela importante das exportações chinesas são direcionadas para a Europa, está lá 21,5% total da exportação da China, são para a União Europeia, que está enfrentando já esse processo de recessão. Essa é a inflação, nós vemos lá a inflação IPC cheia da China e alimentos, alimentos ainda na faixa de 10% de inflação, mas já houve um recuo aí na inflação ao consumidor, em torno, abaixo de 5%, como nós vemos aí na margem. Expectativas de crescimento, são expectativas do mercado, estão na faixa aí de 8,5% para o ano e 8,2% para o ano seguinte, para o ano que vem.